Salve, salve, rapaziada! Julião Cardoso na área! Eu estou aqui no canal da GR6 Explode e o som é do MC Pedrinho, Minha História. É, a produção do clipe GR6 Filmes e a produção musical é dele, DJ Gusta. Vamos ver como ficou esse som no final do vídeo, você já sabe. A gente troca aquela ideia rápida. Fone de desconto no ouvido e play. Vamos lá, MC Pedrinho, Minha História. Pedrinho é monstro, mano. Pedrinho é monstro. Evoluiu muito esse moleque, mano. Muito. Onde você tá agora? Onde você tá agora? Enquanto o mundo cai lá fora, onde você tá agora? Enquanto escrevo a minha história, onde você tá agora? Enquanto o mundo cai... E só os lucros sabem... Só os lucros se entendem... Então curta a viagem... Deixa entrar na mente... Deixa o coração sentir... Que o melhor ainda está por vir... Nada acaba por aqui... Somos imortais do fim... E só os lucros sabem... Só os lucros se entendem... Só os lucros se entendem... Então curta a viagem... Deixa entrar na mente... Eles são imortais de fazer isso... Eles são imortais do trabalho ... Eles são imortais de saída... Mas para a viagem de queлta também tem pra você... O molequinho vigiando o carro ali, será que tá fazendo a comparação ali como se fosse o MC Pedrinho? Será que ele já vigiou o carro na vida? Já? Acredito que sim, mano. O moleque veio de baixo aí, tá na correria. Tá aí MC Pedrinho, minha história, tá postado aqui no canal da GR6 Explode, né? E a produção musical do DJ Gusta, né, mano? Gostei desse som, mano, gostei desse som. Ele tem uma vibe gostosa, né, mano? Ficou uma vibe gostosa, um ritmo gostoso ali, mano. Gostei da vibe do som, né? E como eu disse, o MC Pedrinho é muito monstro, mano. A evolução do MC Pedrinho é muito monstro na cena do funk, né? Eu já falei isso aqui outras vezes, em outras reações que eu já fiz do Pedrinho. E ele é um MC muito versátil, né? E às vezes ele vem nessa vibe do trap, às vezes ele canta um funk melody. Às vezes ele também pode mandar um funkzão ali com mensagem, mais na vibe do consciente. Às vezes ele vem com funk tamborzão, né, mano? Com tamborzão, pá, com aquele estilão dele das antigas, né? Então, mano, ele é muito versátil, né? E a evolução dele como MC, né, foi muito grande, né? A gente que acompanha o Pedrinho lá das antigas. E eu gostei dessa letra do MC Pedrinho, mano. Eu gostei quando ele disse aqui, ó. Tô atrás do cash, tô atrás do meu din, tô fazendo as track. Aí, né, mano? Ele tá correndo atrás do dinheiro dele, né? Ele não tá esperando cair do céu, não. Ele tá correndo atrás, mano. Ele tá trabalhando. Quando ele diz aqui, tô fazendo as track, mano. Ele tá fazendo música, mano. Ele tá trabalhando, entendeu? Não é só fazer uma música, estourar e pronto. Não, mano. O cantor, quando ele faz sucesso, mano, eu acho que é muito mais difícil você conseguir manter o sucesso até do que você conseguir estourar uma música, por exemplo. E o Pedrinho estourou o primeiro som dele lá das antigas, quando ele era moleque, e ele conseguiu manter, né, mano? Porque ele tá lá sempre fazendo as track. Ele está trabalhando, mano. Não é nada tá caindo do céu, não, né? E o mundo dá voltas. E aonde você está agora? Então, mano, independente de você estar passando uma dificuldade, mano, de repente você tá sem um trampo aí, entendeu? Você tá até vigiando o carro porque tá sem o emprego formal, tá na dificuldade financeira, entendeu? Não importa a dificuldade que você está passando neste momento, mas o mundo dá voltas, mano. O mundo dá voltas. O Pedrinho mesmo disse, né? Olha a minha volta, mano. Olha a minha volta. E olha onde eu estava lá, e olha onde eu estou agora. Porque o mundo dá voltas, mano. Mas pro mundo dar essa volta, a gente não tem que ficar paradinho aqui, não. Como eu disse, esperando o mundo dar voltas, não. Você tem que correr atrás, mano. Você tem que estudar, entendeu? Você tem que estudar, terminar seu ensino médio, fazer sua faculdade, seu curso técnico, entendeu? Você tem que ter o plano B caso o plano A não dá certo, entendeu? Você que sonha em ser MC, ser artista, ser DJ, ser produtor, sei lá, mano. Você tem que fazer seu som, entendeu? Tentar melhorar a cada dia, mas você também tem que estudar, mano. Você tem que correr atrás, porque senão, mano, o mundo não vai dar essa volta, não, mano. Você tem que dar aquela empurradinha pro mundo poder dar essa volta, entendeu? Olha, e o Pedrinho, ele falou, eu estou fazendo as minhas tracks. Então ele está trabalhando, ele não está esperando cair do céu, né? E eu também gostei quando ele disse, né? Enquanto eu escrevo a minha história, aonde você está agora? Pois é, mano. Ele está na melhora e continua escrevendo a história dele, né? E de repente a gente não está numa melhora, né, mano? E nem estamos escrevendo nada na nossa história, né, mano? Às vezes você está parado aí, entendeu? Esperando cair do céu. Você não está escrevendo nada na tua história. Então comece a escrever algo na tua história, mano. Comece a projetar algo na tua história e corre atrás, mano. Que você ficar nessa... Hoje eu estou na dificuldade, mas esse mundo dá voltas. Amanhã eu estou bem. Sim, amanhã você pode estar bem, amanhã eu posso estar bem também. Mas pra isso nós temos que correr atrás. Mano, nada, nada, nada vai cair do céu. E a gente tem que correr atrás e correr pelo céu. Se você não está, mano, está na hora de dar o primeiro passo e começar a escrever a sua história, beleza? Então está aí, MC Pedrinho, monstro, mano. Que Deus abençoe o MC Pedrinho e todos os envolvidos nesse som. Com certeza vai pra minha playlist. Eu já falei, foi demais. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like. E me siga nas redes sociais, Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço, é nóis.